Tem de número 4, processo 48.500.0010.85 de 2016, dígito 12, cujo assunto é reajuste tarifário anual de 2016 da DME Distribuição, DEMED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016. Relator, diretor Revi Barros dos Santos, informam que para este item há dois pedidos de sustentação oral. A DME Distribuição, S.A., é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 73 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 150 milhões de reais. A resolução 1976, de 27 de outubro de 2015, homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da DME, que representou um efeito médio tarifário de 25,04% para os consumidores da distribuidora, e em relação às tarifas homologadas da revisão tarifária da extraordinária RTE de 2015. Em 9 de novembro de 2015, a DME apresentou pedido de reconsideração contra a referida resolução, questionando o compartilhamento das receitas oriundas da iluminação pública, por não considerar a especificidade de sua área de concessão. Adicionalmente, o Conselho de Consumidores da DME também se manifestou sobre o pedido de reconsideração, solicitando a manutenção dos valores compartilhados de iluminação pública e o recalque dos valores da quarta revisão tarifária periódica, considerados como componentes financeiros a favor do consumidor. Na 42ª reunião pública ordinária, realizada em 2016, esta diretoria indeferiu o pedido de reconsideração, porém de ofício em decorrência do aditivo contratual, que alterou de 4 para 5 anos a revisão da distribuidora, retificou os componentes T e PD do fator X e dos percentuais regulatórios de perdas não técnicas, homologadas pela resolução de 1976. A SGT, mediante a nota técnica 370, consolidou o cálculo de reajuste de 2016 da DMEDI. No dia 11 de novembro de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2016 ao Conselho de Consumidores, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão de submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. Convido a senhora Arlene Nogueira Mareca, representante do Conselho de Consumidores, para fazer uso da palavra. Mais uma vez eu estou aqui e vi que o Davi Antunes me, que vai reduzir em 29,19% a tarifa de energia elétrica em postos de causa. É justiça ao consumidor de energia elétrica de postos de causa. Isso é uma vitória do Conselho. Muito obrigada. Convido para fazer a segunda sustentação oral, o senhor Cícero Machado de Moraes, representante do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricas de Postos de Causas. Senhores diretores, volto aqui a esse microfone, demais participantes. A minha presidente do meu conselho está dizendo algumas coisas, mas eu espero ouvir aí da diretoria o voto colegiado aí, dentro da recomendação do doutor Reif. Quero reafirmar a necessidade de uma redução tarifária. Quero dizer que o problema da distribuidora não está no item anterior, mas está em custos próprios, dentro do que puder e que Deus e a saúde me permitiam. Ainda vou continuar gritando naquela cidade, agora troca de prefeito, troca de direção naquilo também. E a gente vai ver se ressuscita a distribuidora, repondo ela nos trilhos em que ela sempre esteve, como a distribuidora de menor tarifa do Brasil. Lá nós historicamente tivemos e perseguimos por isso. Quando também lá esteve um ex-diretor de vocês aqui, o doutor Jaconias, que foi diretor da distribuidora no processo de desverticalização, discuti bastante com o Jaconias e na época ele resolveu convencer lá os acionistas, que é acionista único, e manter uma geração própria ainda dentro da distribuidora, manter o Machadinho dentro da distribuidora em troca de uma modicidade tarifária. Quero dizer que no Machadinho já ficou aí demonstrado que não era módica a tarifa do Machadinho, quero dizer também que tem outros itens, como a geração própria lá dentro, no momento oportuno, do quinto ciclo de revisão tarifária, se Deus quiser nós vamos estar aqui, dizendo que lá o preço que tem, embora abaixo, é exorbitante para o consumidor. À medida que se larga numa hidrelétrica maior que ela tem dentro do sistema, em cada máquina deveria gerar 5.500 kW, assistiu de sabor de lá uns 10 dias atrás e ver que gerava menos, jogando água fora. Por que gera menos? Ah, o instrumento está desafirido, instrumento instantâneo, posso conferir no medidor de fronteira? Ah, não. Quanto tempo faz que isso aí está assim? Ah, faz uns 3 meses. Quando se vê, faz 4, quase 5 anos gerando isso a menos. Água jogada fora, para usar aí um jargão popular, águas passadas nunca mais vão gerar benefício ao consumidor. Então a gente precisa restabelecer aí, o dono da empresa é a população, é o consumidor de energia elétrica, não são aqueles que estão lá no momento tomando conta daquele pote. Então eu quero aí salientar aí a sensibilidade aqui da agência, dos diretores, da superintendência, da SGT. Quero agradecer aqui a minha presidente, o meu compromisso com o conselho, vai ter um tempo, e quero aí dizer a ela para não ficar muito aborrecida com as pressões que ela tem levado da imposta, que continue com esse trabalho. Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Procuradoria. Os itens 4 e 5 tratam de reajustes tarifários de distribuidoras de energia, cujas resoluções homologatórias foram vistadas pela Procuradoria e estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. O reajustes tarifário anual da DEMED conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 29,13% negativo, sendo menos 32,07% para os consumidores em alta tensão e menos 26,83% para os consumidores em baixa tensão. Esse efeito nós podemos entender melhor quando observamos o gráfico 1, que apresenta uma redução em menos 1,16% dos encargos setoriais, um aumento relativamente pequeno de 0,12% para os custos de transmissão, houve uma redução de menos 9,24% para a aquisição de energia, um aumento de 3,01% para a distribuição, componentes financeiros menos de 13,78% e também a retirada dos componentes financeiros dos anos anteriores da ordem de menos 8,14%, portanto, esses dois itens de componente financeiro sozinhos dão uma retirada de quase 22%, levando a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 29,13%. Na tabela 2, nós temos os itens que conduziram ao efeito médio. Começamos inicialmente pela parcela A, que consiste em encargos mais transmissão mais energia. Houve uma variação negativa de 14,36%. Isso tem uma participação no reajuste de menos 10,28%. Com relação aos encargos setoriais, houve uma redução de menos 4,42%, que leva a uma participação no reajuste de menos 1,16%. O custo da transmissão, variação positiva de 2,98%, porém tem um impacto baixo na tarifa de 0,12%. O custo de aquisição de energia, incluindo o Proifa, aí sim, teve uma redução significativa de menos 22,39%, levando a uma participação negativa de 9,24%. E a tabela B, com a avaliação de 4,59%, levou a 3,01% de participação no IRT. Portanto, o IRT teve uma avaliação de menos 7,28%. Quando nós consideramos os componentes financeiros do ano, em que o custo da retirada dos anteriores, que dá menos 13,71% mais menos 8,14%, leva ao valor já citado de menos 29,3% do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. No gráfico 2, nós temos o efeito por modalidade de aquisição de energia, valor total e com os principais contratos. E de forma de tabela, que acho que dá uma visualização melhor, a tabela 3 apresenta o detalhamento da compra de energia, uma avaliação positiva nos contratos de energia existente, da ordem de 39,73%, isso por disponibilidade, por quantidade também, uma avaliação positiva de 10,67%, bilateral, uma avaliação negativa de menos 29,70%, cota ANGRA 1, ANGRA 2, uma avaliação positiva de 27,27%, cotas da lei 12.783, uma avaliação positiva de 81,53%, de geração própria, avaliação também positiva de 10,4%, Itaipu, e aí tem um fator importante, não só pelo montante, mas também pela redução significativa que houve, teve uma avaliação negativa de 45,38%, ProInfa, uma avaliação positiva de 16,34%, então tudo isso composto leva a uma redução, a nossa avaliação substancial do custo de energia, da ordem de menos 22,2%. Na tabela 2, mostra também que os custos da parcela B representam 33,84% dos custos totais da concessionária e que seu incremento de 10,59% contribui com 3,01% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do GPM entre outubro de 2015 e outubro de 2016 de 10,84%, subtraída do fator X de 0,25%, resultando no fator atualizado da parcela B de 10,59%. Com relação ao fator X, foram considerados os componentes P, D e T definidos na última revisão tarifária, de 1,18% e 0,17%, respectivamente. Todavia, considerando o interstício de 13 meses entre a vigência do reajuste anterior, no caso a outubro de 2015, e do reajuste atual, novembro de 2016, o valor do componente PD e do fator X foi proporcionalizado, de modo a refletir o ganho de produtividade de todo o período, resultando no valor de 1,28%. Já o componente Q do fator X foi calculado, considerando o peso dos indicadores DEC e FEC, resultando no percentual negativo de 1,20%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição. Vamos diretamente ao gráfico 4, que apresenta uma composição dos custos com os tributos. No gráfico 4, nós temos o custo da distribuição, que representa 23,2%, o custo da energia 21,8%, o custo da transmissão 3,1%, encargos setoriais 20,4% e tributos 31,5%. Portanto, tributos têm um valor percentual superior à distribuição, um valor superior à custo da energia, um valor superior à transmissão e um valor superior a encargos setoriais. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o saldo CVA da energia, que representou um repasse de R$ 1.733.188,71. E na tabela 4, nós temos os componentes financeiros, que levou a uma variação negativa de menos 13,71%. A SGT destacou na nota técnica 370, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 29,3% contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos abaixo da variação do GPM. Então, se nós considerarmos aquele gráfico clássico que normalmente nós apresentamos, nesse caso aí, é uma comparação entre a variação da tarifa B1 com a variação do GPM, com a variação do IPCA, e nesse caso nós estamos considerando o período de outubro de 2007 para novembro de 2016, percebemos que o comportamento da variação da tarifa da dispuidora está sempre muito abaixo, não abaixo, muito abaixo, da variação do GPM, da variação do IPCA, e no caso específico desse reajuste que nós estamos deliberando, tem uma redução substancial, saindo de R$ 494,00 por megal-hora, para R$ 364,25 por megal-hora. Quanto à CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras em relação às competências de novembro de 2016 e outubro de 2017 é da ordem de R$ 605.035,07. Esse valor já inclui o ajuste da diferença dos valores previstos e realizados entre outubro de 2015 e outubro de 2016. Diante do suposto do que consta no processo R$ 48.500.001085-2016 de Estudoso, o voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual da DEMED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 29,3%, sendo menos 32,07% para os consumidores em alta tensão e menos 26,83% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição, TUDE, as tarifas de energia TE, aplicáveis aos consumidores usuários da DEMED, e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão, dites de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo do serviço do sistema e do encargo de energia de reserva, e finalmente homologar em valor mensal dos recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras da DEMED, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão? Eu apenas gostaria de fazer uma menção e parabenizar o conselho do DEMED, que eu acho que tem feito um belo trabalho ao longo desse tempo. Tem feito no reajuste do ano passado também, quando pediu que não se aplicasse todo, fizesse um deferimento, para que a tarifa não subisse tanto. Então eu acho que esse trabalho que os conselhos têm feito, e cada vez mais, em prol dos consumidores, isso é importante que tem. Eu acho que é mais um, porque o consumidor por si só, ele não tem uma voz que possa ser ouvida, mas um conselho bem estruturado, isso faz com que realmente alcance o que a agência pretendia lá no início, quando exigiu que todas as concessionárias tivessem um conselho consumidor, para que eles fizessem o papel do consumidor, olhando aquele tarifa e o seu interesse. Parabéns. Bem, aqui, só queria também destacar o que foi já explicado no voto do diretor Reive, mas de fato, olhando o IRT, nós chamamos econômico, aquele que é apurado antes dos efeitos financeiros, que está dando uma redução de 7,28%, nota-se que realmente aqui chama atenção, indo lá para o gráfico do item 19, a tabela 3, o custo da energia elétrica também, como foi destacado, os dois principais itens aqui, que compõem o mix de compra, em termos de volume de energia, que é exatamente a energia de Itaipu e os contratos bilaterais. Então, nesse caso, Itaipu, pelas razões que já explicamos em outros processos, que tanto reduziu, no começo do ano, a tarifa em dólar, como o dólar que foi considerado no processo tarifário anterior, comparativamente com esse, há uma redução de 45%, quer dizer, uma redução muito significativa, dado que no mix de compra, esse contrato tem um peso relativo muito alto. E o contrato bilateral, que é o principal também componente do mix de contratos, que compõe o requisito de energia da distribuidora, também uma redução de quase 30%. Então, esses dois levam, eu acredito até que seja o menor custo médio de compra de energia de todas as distribuidoras, que reflete lá naquele gráfico pizza, que eu vou comentar na sequência, de 132. Quer dizer, era de 170 agora, nesse processo, baixa para 132. Isso é muito importante, porque aqui está, no meu modo de ver, uma ação mais estruturada, exatamente para viabilizar a ideia da modicidade tarifária, mas em regime, porque dependendo da composição desse mix, a gente sabe que a distribuidora não tem o grau de liberdade total para fazer essas escolhas, mas no limite, no espaço que ela tem de fazer algumas escolhas, eu acho que as escolhas têm que ser realmente para privilegiar aqui a modicidade tarifária, e nesse caso, dado o mix 132 reais e 30 centavos, eu acho que é o mais baixo mix. isso reflete, portanto, lá no gráfico, lá que o Reio já explicou, naquele gráfico do item 24, que se olharmos o segundo gráfico que dá a composição do preço final, incluindo os tributos, aqui sim, a parcela B, proporcionalmente, ela tem uma participação mais, talvez, acima da média, não tanto pelo custo, pelo valor da parcela B, ser proporcionalmente maior do que as outras, porque a parcela B é um regulamento mais ou menos uniforme para todos, ele não tem tanto divergência, mas exatamente pela menor participação da parcela A, especialmente o custo da energia elétrica, então, evidentemente, ela soma, e aí, realmente chama atenção, reflexo daquilo que eu comentei, o custo da energia elétrica, esses 21,8% aí, é certamente a mais baixa participação do custo de geração. os demais tributos e encargos, isso escapa completamente a gestão da concessionária. E o que leva a essa redução mais significativa, só por gentileza, projeta o gráfico lá do item 15, então, para lá, o IRT econômico 7,28%, mas depois, quando soma os financeiros, tanto o financeiro do ano, que aqui está muito impactado por esses dois aspectos, tanto a redução do custo da energia Itaipu, como o bilateral, a CVA captura essa redução, porque ele, ao longo do ano, ele foi, incluiu na tarifa um valor maior do que o custo efetivo, essa redução, ela se deu ao longo do período, e aqui, então, a CVA captura, tanto é, a CVA, tanto é, que realmente o financeiro do ano é muito significativo, mais de 13% negativo, e aí, na mesma direção, vem a retirada do financeiro do ano passado, como ele era lá positivo, saindo agora até um efeito de redução. Então, essa, claro que, essa oscilação tarifária, como a gente vê no, aí, já agora, no último gráfico, lá, naquele que mostra a evolução da tarifa, evidente que é indesejável, né, essa, é, comportamento da tarifa que teve uma, um aumento importante lá em 2015, né, na revisão extraordinária que foi feita lá em março, depois, no processo ordinário em outubro, um outro aumento muito significativo. E agora, ela volta para um patamar, como disse o doutor Cícero, realmente, olhando aqui o histórico, é uma tarifa historicamente muito baixa, comparativamente com outras concessionárias, é certamente uma das mais baixas, e volta para um patamar próximo disso. Realmente, essa, só importante frisar que grande parte desse impacto é essa oscilação dos itens da parcela A, né, que é representada aqui pelos componentes financeiros, e claro que a ANEL está fazendo aí todo um esforço no sentido de tornar isso menos volátil, essa questão do, porque tanto perturba a capacidade de gestão financeira da concessionária, essa oscilação, como dar um sinal tarifário também muito volátil, que não é interessante, né, então, esse comentário é no sentido que a gente está fazendo um esforço para tornar esses financeiros menos significativo, que perturbar menos esse comportamento tarifário, que pode notar que a parcela B não é a responsável por essa grande oscilação, está basicamente concentrado na parcela A. Então, eram essas considerações que eu queria fazer, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da DEMED, DME, Distribuição S.A., a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, portanto, amanhã, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 29,13%, sendo menos 32,07% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 26,83% para os consumidores conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicada aos consumidores do ar do concessionário, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar em valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras à concessionária de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.